a luzal oi ó uma porra, tem que tomar banho pra mandar aniversário do meu irmão ó o gapuri fica ali na live com o meu nome porra não, não, o gapuri, eu não treino pra audiência no cozinho, porra pra audiência morre José, não tem que pôr e banho não, 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 obviamente assim, pô, hoje é merda, né mano hoje igual audiência fraca rapaz, tudo ia fugir de mim fez uma live, de quiloto até dia na quinta-feira com ninguém, José Amigo, não tem vida com o José. Miga, pode ficar ali na live com o bom ou não, José. De tarde. De tarde. De tarde. De tarde. De tarde. Matura Aliança estava hoje a live de moço. Uma moço está da cadeira. Martolas está da cadeira. Gustavo ali está a ruer comigo. Martolas é pandeiro. Matura Aliança estava em live de Artolas. Para entrar no live. Para entrar na audiência. Matura Aliança estava em live de Artolas. nis. ... José. A minha vida a satisfacção. Aleluia com o Khalema. Aleluia com o Qalem da Pour questoلفond Кoano. brataniaplica in V nanica. Ma foi em meu vida. Capou. Quartolas. Fa mena île. Cımı viran Aliança estava em vi de Arturas. llegóAmen Mo호am min. entiòis da Poura. Na Poura Aliança estava em que economia era em Miryam. Historicamente. Em cartolas apazes sempre artesan้tam. Mãe fica em porto, são incertoresIVAS. Mãe. se nunca tem audiência vou criar audiência vai viver prosper vodica maior de vida de Cabo Verde ou você não pode fazer centura com o artólogo buflão 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 não, 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 não não, não buflão 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 Mas eu gostei de roer. Eu falei para não ficar até fazer live e para ver as tolas. Vamos animar as tolas, um mês para a semana, você tomou toda a audiência. Eu sentei, mas ele tem todo o que gostaria para não ficar para ver ele. O José me canaram com mim, a mim sempre tomou banho, para o meu jantar de aniversário, a minha mulher com a minha filha, aniversário de meu irmão mais grande que tinha uma xindo, a minha polícia não é que escusa ali. Então, José, botar bem, botar a fase do vida, boa, artolas, que lhe que lhe. Já botando mais de uma hora para mandar um pedido, já vou mandar setenta. José, a minha filha entra no live para ver o mal de alguém, a minha filha é para ver o mal de alguém. Não está fazendo a live, não está problema, não tem audiência. Não tem audiência, ok? Deixa eu ir em paz. Você está jogando um boxeiro limpo, bombando de calo verde. Já bate um boxeiro, já bate. bem de calo verde. Deixa eu ir em paz. Já quer que você liga na linha? Já quer que você liga na linha? Bora. E na buta flã? Maquinha que lá? José, tem que parar, José. José, o capô fica naquela vira lá, José. Homem que está tudo tudo, misdome. Bufla, mas se bufi que está falado, mano dele. Ok. Ok. Mas antes de você ir go... O flã! O flã! Ô José! Óbvio, óbvio, antes de você ir go, flã é mentira, pegou para não matar o mal. Aí é bole, coi me pôr na vergonha. Amor. Coi me pôr na vergonha. Coi me deixou na vergonha, bole. Coi me mentira. Não, 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 obrigou. Ele é perigo. Ôbili, se ele é aquele, aquele é que não se problema. Ele é, uma bobo, você e pôr pegou, foda-se. É meu primeiro, óbvio, coisa foi que eu vou, isso é essa pessoa que falaram. José, é mentira, então, o que foi, José? Claro, eu nunca falo dele, não falo de mim, que bom. Não falo de mim, que bom, Gustavo, 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 não, óbvio, Gustavo, vou com pequena, namorada, e, e, Boligão, no papel, o Flam, não, José, gosta de engatá-me, na primeiro, no papel, não é mensagem. José, tem que parar, José. O depósito do Boligão, para o Boligão, eu queria escrever. José, que eu viro, eu serei nele, que eu viro, José. Não, a minha vida está feita, tudo. A minha vida é fazer aí. José, homem que eu te chamo a homem, o homem que eu te chamo a homem, eu tome, José. Não, eu nunca falo ali, ninguém anda. Não, não, a boa que estava até ruim. a senhora que eu curtiu. A senhora que eu curtiu. A nossa amiga. Não, não, oi, 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 por favor. Não, assim não, oi, a nossa é fixe, mas mentira não. Vamos ali. A nossa não pode piorar, a minha vida é boa, com o de Catique, um Flam bonita, e depois, um Flam, um comentário, mas me disse, o Flam, me disse, não com nós, mas, bufé não, me disse, não com nós, mas que ele é brincadeira. Depois, tempo eu gosto de dizer, minha até namora, um Flam, a boca ele que gostou, vou mostrar, mas gostou como pequena. Pode dizer, deixa eu fazer um problema, vamos ali, pode dar guento de um contra o rosto, nunca gosta não. José, óbvio, a mim, meu nome é Cebá, a mim sim, a mim sim, a Flam, ele é panuleiro, não tem de boa, a canta Flam, a gente fala 50 vezes, ele é panuleiro. Mas a boca, o Flam, o que ele mesmo assume, vamos ver cá, a mim, o Flam, ele é panuleiro. A mim, a Flam, a mim, a que sabe, a mim, a que sabe, se ele é, o que é, que ele tem problema, brother. José, o Flam, e eu tenho inveja dele, para uma Flam, só eu fazer live, e eu não quero ter na audiência. Não, não, inveja, eu não quero ter. Um flam, um flam, A mim, gosto de, a hora que ele está lá, não está por, para a audiência, para o que ele está lá, não fica sem audiência. Muito. José, vou ter inveja, de artonas. Não, nunca tenho não, não, eu não estou, tranquilo. José, Rubio, mas ele é panuleiro mesmo, eu não quero na audiência. Ele é panuleiro. Eu não quero saber boas, mas eu não quero saber boas, eu não quero saber boas, eu não quero saber boas, mas eu não quero saber. A mim, a ele está por ser lá, eu não quero nada contra ele. Mas José, ele é panuleiro, José, você não gosta de medo. Não, eu não quero nada, mas deixou ele para lá, eu não quero nada contra ele. Eu não quero saber, mas ele é, José. Eu não sei. Eu não sei se alguém sabe. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Eu gosto de ser bom, eu gosto de ser bom para o povo, então eu gosto de ser bom. Eu não sei também. E não se eu não meca. Eu gosto de ser bom. Só que isso é bom para o povo, mas você tá todo mundo. É verdade. Você me falou que gostei de ser live, não é? Não, a mim gosta de ser live, para moda, para moda. Dizem o inglês do... O meu irmão tem um monte de regra para o passatempo. A minha polícia é ligada. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Bocuro, não. Bocuro, ouvir. É bom que você pôs esse nome nas lives. A mim, nós nunca mais temos esse nome. Não pode fazer live sem ele. Você tentou mais, José. Não, mano. Conta a frase que você usa ali, Bocuro. Bocuro, ouvir. Minha polícia não tem mais ou menos escritura, só que ele... Ah, José! Cala a boca, cabra, chão, toma banho, ok? Tchau. Não, Bocuro, calma. O meu irmão também. O meu irmão também. Amor, cabra, mãe. Tchau. Amor, Bocuro, o meu irmão também. Tá vendo? O meu irmão também, Bocuro. Bocuro, o meu irmão também. É, eu estou aí. Eu também. Eu não tenho vontade de sair de chato. Eu, eu tenho vontade de sair de chato. Eu, eu não tenho vontade de sair de chato. E...